Só de olhar Não é pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande é essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade ao pensar Em ir embora Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura Vai entender Coração tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Nem sei onde você mora Nem sei onde você mora Tão grande é essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Depois como eu vou fazer Pra tentar Pra tentar Seu coração Eu preciso te provar Que eu sinto é de verdade O teu olhar Olha Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade E a pensar Em ir embora Tô ficando com saudade Pra tentar Pra evitar Seu coração Eu preciso te provar Eu preciso te provar Que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade Eu nem sei como explicar Em ir embora Só de olhar